E aí Comentamos lá com meu nome e meu nome que sobra Mas não fui eu que tava lá comentando De forma alguma Eu não sei o que vai acontecer Se eu ficar sumindo aqui dos stories hoje é porque eu tô Um pouco mal, aí eu voltei a deitar De novo Mas Eu ia montar a cesta hoje com os meninos A gente ia montar Pra entregar, mas aí eu desmarquei Já porque eu não tô muito bem Agora que eu só não vim É Ai gente, os tontos sumiram Porque eu não tava afim de gravar, por isso Eles estavam muito preocupados no direct Não tava na válida, acabei de tomar aqui Um chá de goiaba que amanhã eu fiz pra mim Porque Dizem que é bom, né, pra dor de barriga Essas coisas Ai eu tomei um chá De goiaba Porque chá é tudo, gente Chá é tudo Chá de bolo Chá de pau de rato Pra dor de barriga Aqui não tem esse pau de rato É uma folha Chá de barriga É outro Bodo Pau de rato Goiaba São excelentes pra dor de barriga Ai gente, eu tô aqui Num site Pesquisando Sabe o que eu quero comprar? É um removedor de cravo Que tá na moda Que eu tô vendo os blogos Que eu tô postando, gente Um ótimo Passa aqui Removo os cravos da cara Tudo Até eu vi Rico postando Rico, Alex Vocês não estão postando esse negócio Tudo é pra comprar Eu tava pesquisando nesse site Vou deixar o link aqui Só vocês baixarem Ai vocês pesquisam lá Removedor Removedor de cravo portátil Gente, vocês É ótimo Vocês vão adorar E tá super barato Eu mesmo não postando Eu tô louca pra comprar, gente Doida Porque pra minha pele Vai ser maravilhoso Tá fazendo o que, babu? Vou cortar a carne Ah Depois já corta o meu dedo? Só dói Quem? A nele Já tá melhor? Já Eu não tô com febrinha Ah, você tá com a mão molhada, mulher Tô não, mulher Gente, vem com a mão gelada Em cima de mim Meu Deus E uma peixeira Abre o que é essa peixeira, babu? Tô pagando a carne Eita Gente, vocês são dengosos Me digam Eu, às vezes, sou Adoro ser dengosinha Denguinha, mãe Adoro Ah, gente Como é ruim Tá assim Com mal Ai, tô com mal-estar Sabe? Não tô, tipo, sentindo dor Mas, tipo Eu tava com um pouco de dor de barriga É E aí Um pouco Meio que Não dou uma zunzura assim Mas já melhorei Das zunzura Também não tô com dor de barriga mais Assim Mas o corpo Um pouco assim Mais ou menos Também não tô com febre Não, tô Tô sem febre Isso, hein É, só isso E eu tô melhor Ai E eu tô maravilhosa Acho que o último é até um eslovo Hoje eu tô com um vai Novo pra soltar um vídeo Que gravei Mas não sei que dia eu solto Não sei em que dia E aí Agora a gente vai fazer Conhecer uma para as inimigas A calcinha preta fez a live Eu ganhei o meu alô O meu nome é Melima Que teu macho já pegou Pra Gente, tem uma coisa aqui Eu tô com medo de dormir Deitar, dormir E acordar cagada Ju, gente Porque um peido que eu dou Minha filha Tá, já foi Menina Eu fui dar um peido ali Agora, bicha Ai, mãezinha Faz aqui Tô tão doentinha Bota Tá, eu vou fazer Já tá melhor não? Hã? Tá melhor não? Eu tô no quieto tá Mas eu tô no dói, babu Não bota que eu gostar do fogo Oxi Eu não sei o que tá morrendo ainda É o que? Já tá melhor Tá andando, tá bom Ah, babu Que cruel Nossa Por que você tá com a gente Me feia toda essa coisa? Baretinho, eu tô do dói Faz meu dedinho Sim, mãesinha Tá melhor Faz essa coisa aí Eu tô aqui, ó Puxa já É o que? Sabe que eu tô com o meu terreiro aí Fui Tô estressada O que eu quero fazer Tem jeito pra limpar É casa É feijão Lógico no mato É tudo Tá estressada? Bebe mais chá Mais chá? Hum E meu beiju Vai lá Ai, babu Você comprou o biscoitinho Que eu amo É o que, menina? Comprei pra mim Morta Ai, eu pensei que você tem que comprar Por causa de mim Que eu amo esse biscoitinho Eu vou contar eles, viu? O chulé, o que é isso? Que cortado daqui Menina do céu Menina do céu Melhor tu faz uma estripulinha Com essa faca, babu Já me cortou na cara Eita, menina Que o seu gosto Tudo na boca Menina Espera pra almoçar, né, mulher? Ah Tu vai comer Eita, tá com o homem Mas Menina comer lá Eita, com a colher na boca Eita, minha faca Menina amanhã E ela corta Vai cortar o dedo, menina Corta com o dente Fica cortando com a faca Menina do céu Eita, com o dente Eita, com o dente Eita, com a faca A mãe tá comendo aqui Ai, a mãe tá comendo Se a mãe não dá Ela pula e começa a arranhar Com a pata pedindo Quer ver? Repara Mãe, botei a velha de carne na boca Agora não tá nem de chum Quer ver? Oi, não disse? Quer ver ela assim? Ela pede Hã? Se me ainda foi plantar Não tô aqui ainda Vai plantar milho hoje, babu? Eu acho que vou ficar Qual a sua agenda de hoje à tarde? Conta pra gente Acho que eu vou limpar A sua agenda O que é que você vai fazer? Eu vou limpar a planta milho Limpar a terreira Limpar tudo O que mais? Tem mais algum a fazer? Alguma tarefa? Eu já fiz Eu já limpei mais Eu já limpei mais Eu já fiz suída Sabe que eu me ajudei Porque eu tô doentinha, né? É Eu dói, babu Mas se fosse pra Vista tarde mais Eu nem tava doente Menina, eu não sou assim não Babucinha Que ruim de babucinha Aí ele tava rotando Na minha cara Tem mais alguma coisa que você vai fazer Hoje de tarde e tal É plantar milho Pra ser capaz de Limpar a terreira Jogar o mato Tirar o mato Isso Oxi Milho Milho Ela jogou o negócio muito da força.